Olá, bem-vindos de volta. Por favor, acomodem-se nos seus lugares. Aproveito para informar a todos vocês que aqui no verso das credenciais vocês têm o QR Code com o programa completo da conferência em dois idiomas. Nesse momento, nós vamos dar início ao nosso primeiro painel temático. Nos painéis temáticos, vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas para os nossos palestrantes, tanto o público presencial quanto o público virtual, auxiliado pela nossa equipe de chat. O nosso primeiro painel temático tem como título Organizações Internacionais Diante da Tempestade Perfeita, o longo caminho rumo à paz global. Nosso objetivo com esse painel é examinar o papel das organizações internacionais na manutenção da paz e na gestão de conflitos diante dos desafios contemporâneos. Gostaríamos de avaliar de forma honesta e construtiva a eficácia dessas organizações para enfrentar esses desafios diante especialmente do aumento de ceticismos em relação ao multilateralismo. Então, para dar início a esse debate, é com muita alegria que eu convido ao palco o nosso moderador, o professor da Universidade de São Paulo e diretor acadêmico do SEBRE, Feliciano Guimarães. E as palestrantes, a chefe de planejamento de políticas do secretariado-geral do OTAN, Benedetta Berti. E a diplomata brasileira e especialista em segurança internacional, Amena Yassine. E participando por videoconferência com o noitico, nós temos a diretora-gerente da Agenda Global e Relações Multilaterais do Serviço Europeu de Ação Externa, Belém Martínez Carbonell. Tenham todos um excelente debate. Obrigado, Ariane. Bom dia a todas e bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Meu nome é Feliciano, sou professor da USP e diretor acadêmico do SEBRE. Eu queria cumprimentar todas as autoridades presentes, as autoridades brasileiras, estrangeiras. E todos presentes aqui, eu vejo muitos jovens alunos de relações internacionais, eu imagino. Então, é com grande alegria que eu estou aqui moderando essa mesa. Conforme a Ariane colocou, esse é o nosso primeiro painel temático. Então, nós vamos ter três palestrantes. Depois eu faço rápidas perguntas para elas. E depois nós abrimos as perguntas para vocês, do público. Nós vamos ter pessoas ao lado que podem entregar o microfone. Por favor, façam perguntas breves e rápidas, para que a gente possa usar o nosso tempo da melhor forma possível. O tema desse painel é organizações internacionais diante da tempestade perfeita, o longo caminho rumo à paz global. Eu sou professor, dei aulas sobre instituições internacionais durante muito tempo e há 20 anos eu escuto que o sistema multilateral está em crise. E como a gente discutiu previamente, entre nós, esse é um conceito comum e que sempre aparece e faz parte da lógica do sistema multilateral. Então, a grande discussão hoje é se as instituições internacionais, principalmente na área de segurança, se elas são eficazes, ou seja, se elas resolvem os problemas para os quais elas foram criadas, e se o compliance dos estados é alto, ou seja, se os estados que fundaram as instituições internacionais, eles seguem as normas colocadas. Mas hoje nós temos 5.500 instituições internacionais em funcionamento de direito público e de direito privado no mundo. Nunca foi tão grande. Então, como que um sistema que sistematicamente é chamado que está em crise, continua produzindo e gerando, sem parar, novas instituições internacionais, sejam elas globais ou regionais? Então, para dar um pouco de contexto e discutir esses temas, nós temos aqui conosco a senhora Belen Martinez-Cabonel, que é diretora gerente da Agenda Global e Relações Multilaterais do Serviço Europeu de Ação Externa, online. A senhora Benedetta Berge, que é chefe de planejamento de políticas do escritório do secretário-geral da OTAN. E a diplomata brasileira Amina Iassini, conosco. Então, eu passo a palavra primeiro para a senhora Belen Martinez-Cabonel, que está conosco online, para as suas palavras, e depois nos seguimos. Obrigado. Obrigado. Penso que a senhora não escuta. Ela está com o microfone mudo. Boa tarde. Eu lamento não estar aí, mas eu sei que os meus companheiros, Henrique Moura e Nassim Bahia, estão representando dignamente a União Europeia. Você falava das crises e, certamente, nos últimos meses, acima de tudo, a partir da invasão, a agressão da Rússia à Ucrânia, os conflitos que já tínhamos no mundo, que era chamada tripla crise planetária, se juntaram a uma série de outros desafios que poderíamos chamando a uma situação que poderíamos chamar de policrise. E todas essas crises sobrepostas estão dificultando o desenvolvimento sustentável, que era uma das metas que nós tínhamos nos proposto, e piorando as desigualdades, o que, certamente, leva a muitas ameaças à paz em muitos locais do mundo. Nós continuamos convictos de que todos esses desafios somente podem ser alcançados de maneira global e, para tal, não há nada melhor do que as instituições internacionais ou multilaterais, como vocês dizem. Mas nós estamos cientes que a defesa dessa ordem multilateral não é suficiente e que, para tal, nós precisamos conseguir que esse sistema demonstre que pode oferecer soluções. Eu acredito que o debate com o qual nos deparamos sobre se o mundo é bipolar, multilateral, é um debate vazio. Na verdade, não é tão importante como que se baseie em normas e não no mero exercício do poder. Por exemplo, o sistema multilateral respondeu muito bem à agressão da Rússia contra a Ucrânia, ainda que de maneira não perfeita, nós estamos cientes, mas a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou seis resoluções a respeito dessa questão. E, além disso, temos a resolução de um país pequeno sem precedentes que buscou agilizar o trabalho da Assembleia Geral para que se chegue a um veto de baixo passo à Assembleia Geral. Em tempos de crise, as instituições multilaterais podem responder e modernizar-se e reformar-se. Outro exemplo de como o poder capaz de reformar os poderes de maneira ágil foi a iniciativa do Mar Negro que ajudou a avaliar as consequências da crise em países terceiros no que diz respeito à ajuda alimentar. Como nós estamos fazendo na União Europeia? Como nós cooperamos com as Nações Unidas? Bom, para dar um exemplo, por exemplo, no caso da Ucrânia, nós contribuímos, é claro, com o secretário-geral nos seus esforços no Mar Negro, mas também nós criamos a nossa própria iniciativa para acompanhar, ou seja, a que nós chamamos de Solidarity Lines. Havia solidárias que permitiram à Ucrânia exportar mais de 32 milhões de toneladas, complementando poucos esforços da iniciativa das Nações Unidas. E assim, contribuindo para reduzir os preços dos alimentos a nível mundial. E isso... Perdão, a imagem congelou. Bom, o sistema multilateral também está respondendo às crises em outras partes do mundo. Por exemplo, nós temos o exemplo do Sudão, onde nos últimos dias a OSHA começou a levar assistência humanitária e nós também contribuímos com a ponte aérea. Um outro exemplo de cooperação, onde instituições e organismos como a União Europeia podem trabalhar com as Nações Unidas. Mas talvez o caso... O apoio que as nossas missões dão às missões de paz das Nações Unidas com o terreno... Não, mas as 22 missões e operações de paz que operam da União Europeia o fazem em comparação com missões das Nações Unidas e particularmente na África, onde nós apoiamos esses esforços e em contínuo apoio também das Nações da União Africana de maneira mais geral e, como vemos, nós apoiamos desde o começo a visão do secretário-geral no que ele chamou na nossa agenda comum e que é anterior à agressão russa à Ucrânia. É um redutório de 2021 no qual nós trabalhamos de maneira estreita em todas essas reformas propostas pelo secretário-geral para que a governança global esteja muito melhor ajustada aos tempos atuais. Nós fizemos muitos trabalhos escritos e, em concreto, por exemplo, um documento que se chama a nova agenda para a paz, nós indicamos que a União Europeia é favorável à reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas que o torne mais inclusivo e transparente e responsável e que reflita melhor a realidade do mundo atual, fortalizando a presença talvez de regiões menos representadas como é o caso da África. Mas também participamos ativamente em outros processos e em outras agências das Nações Unidas como no caso da Organização Mundial da Saúde e nós promovemos um acordo mundial a respeito de preparação e resposta às pandemias e também como exercício a União Europeia apresentará pela primeira vez nesse verão europeu um exame nacional voluntário sobre como a União Europeia está contribuindo para pôr em prática a Agenda 2030 e 2030. Isso será feito no mês de junho no Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável. Nós acreditamos firmemente que a Agenda 2030 ainda é a prioridade e que as tendências geopolíticas recentes não fizeram outra coisa se não ressaltaram a sua importância. Talvez por causa da pandemia de Covid e a agressão russa-ucrânia toda a agenda dos objetivos de desenvolvimento sustentável infelizmente se atrasaram mas isso apenas torna mais urgente o trabalho para que a cúpula dos objetivos do desenvolvimento sustentável de setembro próximo tenha impulso a essa agenda 2030. Nós também pensamos que nos fóruns multilatorais é o das COPS as COPS do meio ambiente e nós estamos trabalhando para que em setembro durante a Assembleia Geral se dê um bom passo para preparar a COP acho que é melhor então a gente continuar depois a gente volta para a senhora Carbonell finalizar a apresentação dela quando a internet estiver mais estável então agora eu gostaria de passar a palavra a senhora Benedetta Berti para fazer a sua apresentação e depois a gente retoma caso a Carbonell consiga conectar obrigado Benedetta Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado um bom dia a todos realmente é um grande gosto estar aqui com esta conferência tão importante e vou tentar compartilhar rapidamente algumas ideias sobre a pergunta que nos han echa se o sistema multilateral como está e que tipo de segurança e ambiente de segurança estamos vamos a começar com o marco do panel eu acho que realmente estamos em uma tormenta perfecta podemos dizer que estamos enfrentando amenazas paralelas estratégicas que são todas simultâneas importantes e ocorrendo ao mesmo tempo e está testando a nossa resílência e capacidade estamos em uma perfecta tormenta nos desafios que estamos enfrentando e também estamos em uma perfecta tormenta porque o sistema o orden internacional que foi alcançado que é que é que é muito importante porque a cooperação internacional é mais difícil é realmente não um lugar ideal para começar talvez eu possa falar algumas palavras como podemos ver na OTAN eu estou representando a América do Norte e a Europa com mais de 30 países e eu acho que de coração a gente concorda com o ponto de partida para nós é o mais difícil é um ambiente de segurança que nós temos desde o final da guerra fria e talvez até antes para nós a primeira motivo porque esse é o caso é porque existe uma guerra no nosso continente a Europa está no meio de uma guerra brutal de agressão e isso tem a ver com a Ucrânia obviamente o primeiro painel falou muito bem sobre isso mas se queremos falar o que está sacudindo a ordem mundial nós temos que repetir isso a agressão brutal e provocada contra a Ucrânia realmente mudou tudo especialmente na OTAN tem a ver com a Ucrânia milhões de pessoas que estão hoje vendo abuso de direitos humanos crimes de guerra e são retirados seus lares lutando pela sua soberania e sobrevivência isso é o mais importante mas também muitos europeus também tem a ver que tipo de segurança ordem de segurança europeia nós queremos ter para nós hoje a amenaza é a federação russa e a visão de Putin sobre a Europa isso nos leva justamente para os capítulos mais negros da história sobre as esferas de influência uma época onde um país com novas armas nucleares quer exigir o que eles acreditam ser a sua esfera de influência legítima e assim ele viola os básicos princípios da lei internacional soberania integridade territorial direito de países de escolher suas alianças e suas políticas externas e também o não uso da força e começo com isso porque eu acho que nenhuma discussão do que está acontecendo no mundo do ponto de vista transatlântico ou europeu não pode começar com o que está acontecendo com a Ucrânia devido à Rússia e conosco que haver com o futuro da Europa seja um futuro de estabilidade de paz ou um futuro onde basicamente a força define os direitos e nós não queremos voltar à história então eu acho que a existência para todos os europeus que a agressão não prevaleça e que a Ucrânia possa prevalecer como um país soberano independente nós acreditamos também que não é apenas importante para a Europa mas também para a ordem internacional eu acho que se Putin prevalecesse se a agressão seria recomeçada veríamos mais disso e veríamos outros poderes autoritários assertivos usando a guerra em outros lugares então não é apenas uma segurança regional mas é global e está sacudindo o fundamento da ordem mas infelizmente isso não é o único problema que nós temos nós também temos o retorno de concorrência estratégica e o painel anterior vou falar sobre isso não vou entrar em detalhes mas o ponto é que nós vemos mais concorrência sobre tecnologia sobre recursos sobre energia e sobre valores e também nesse contexto nós vemos um retrocesso contra a lei internacional meu ponto seria que isso deve ser uma preocupação para todos os países que valorizam os princípios básicos da integridade territorial liberdade de navegação soberania e isso não é uma maneira de dizer que tudo na pós-guerra funciona na ordem multilateral e é perfeito existe lugar para reforma para revisão para fazer mais inclusivo mais responsável mais transparente mas isso dentro das fronteiras da lei internacional vemos mais e mais que a Rússia com as suas regressões é um exemplo tentativa de jogar fora a ordem como nós construímos e tentar voltar a uma onde o sistema é regulado de acordo com a força e o poder oposto ao outro e isso acho uma coisa que não vai beneficiar as comunidades internacionais nem muitos países se funcionasse assim e como OTAN nós somos uma aliança com base em interesses estratégicos comuns com desejos comuns de defesa uns aos outros e valores comuns que são democracia liberdade e direitos humanos e eu acho que com base na ordem internacional ao reformá-la expandá-la expandir onde for necessária a maneira para seguir e é um dos motivos que estamos trabalhando mais e mais com países aliados e 37 deles mas mais e mais de outros países que não têm talvez interesse de parceria com a OTAN mas reconhece que é um diálogo como podemos realmente seguir uma segurança em um ambiente mais seguro e previsível e o último ponto que eu acho que o meu tempo está acabando eu acho que não é apenas uma tormenta tempestade perfeita porque existe concorrência mas existem outros desafios que não se foram existe um sistema onde nós estamos com choques recorrentes nós chamamos isso em Bruxelas o americanismo permanente uma fragilidade que é endêmica em todos os lugares e temos choques devido a mudanças climáticas ou pandemias que vão continuar a acontecer isso é uma realidade nós sabemos que a mudança climática definindo o clima durante o tempo vai continuar a afetar a nossa segurança vai continuar a afetar as nossas maneiras de viver a nossa vida e a nossa prosperidade e a nossa liberdade e tudo isso está acontecendo enquanto estamos enfrentando a guerra e competência concorrência estratégica a base de tudo é a colaboração entre os países entre democracias e também entre países que compartilham similaridades de entendimento de manter as regras e a colaboração é muito importante hoje em dia e eu acho que o caso de combater a pandemia e mudanças climáticas é um bom exemplo disso nesse sentido dois minutinhos para dizer o que quer dizer isso para a ordem multilateral eu acho que nós podemos ter uma única declaração dizendo que todas as instituições estão em crise ou estão lutando é apenas baseado em contexto por exemplo no espaço atlântico eu acho que tanto que foram há muito tempo porque nós temos um objetivo comum nós temos uma visão comum nós temos um sentido de urgência e entendimento comum como a nossa democracia e liberdade se baseam na nossa unidade então nós somos muito mais fortes do que vamos ser no futuro outras instituições tem que ver inteiramente como podem reformar como podem ser fomentar como podem ser mais inclusivos mas também do ponto de vista do Doutor não vou falar da União Europeia porque realmente estamos representando isso aqui que fala muito melhor do que eu sobre isso mas eu acho que para votar a chamada é reconhecendo que estamos funcionando de maneira eficaz e mais unidos que fomos por muito tempo isso não deve ser uma chamada para complacência nem deve ser uma chamada para apenas olhar para dentro porque entendemos que as ameaças e desafios são globais são interconectadas e vão muito além da área do Atlântico e embora a gente se sinta mais unidos e mais fortes nós entendemos também que precisamos participar mais com a colaboração com outros outros estados mas para ser honestos mais sociedade civil o setor privado e outras partes interessadas porque o nosso mundo é muito diferente da diplomacia dos anos 40 e 50 quando a OTAN foi criada em geral sim precisamos mais colaboração temos que ser flexíveis temos que ser conscientes da mudança do mundo e temos que também ter e eu diria é uma coisa talvez conclusão óbvia mas importante existe um caso para trabalhar mais e mais com outros países similares para apoiar a ordem internacional para ter certeza que a agressão não prevaleça e que o uso bruto da força não prevaleça e que possamos voltar de uma guerra onde as ameaças de uma guerra de poder eu postar uma guerra de regras não está mais a colaboração multilateral é complexa e não existe alternativa e estou confiante que juntos vamos enfrentar essa tempestade perfeita obrigado nossa palavra para a Amina e a Cine por favor Amina tem 10 minutos bom dia primeiro lugar eu quero agradecer a CAS e ao SEBRI em particular pelo convite ao agradecer quero também parabenizar por essa oportunidade que vocês estão dando a jovens mulheres de trazer uma perspectiva sobre a segurança internacional que é muito importante eu quero começar refletindo um pouco sobre o título desse primeiro painel e aqui eu vou ler o título só para ter presente organizações internacionais diante da tempestade perfeita o longo caminho para a paz global acho que é importante a gente refletir sobre essa ideia de tempestade perfeita porque uma tempestade perfeita ela é uma um fenômeno meteorológico né raro inclusive é que decorre de fatores adversos e imprevisíveis isso é importante porque isso pressupõe que as crises que enfrentam o sistema internacional elas são naturais e incontornáveis não é verdade e se é assim eu acho que não nos resta muito a não ser sentar e esperar a tempestade passar né mas eu queria trazer alguns elementos para a gente refletir sobre essa tempestade então vejam bem o mundo tem hoje o maior número de conflitos violentos desde a segunda guerra mundial tá são mais de cem conflitos armados no total um quarto da população global ou seja dois bilhões de pessoas vivem em países afetados por conflitos há um número recorde de cem milhões de deslocados internos globalmente 719 milhões de pessoas vivem em extrema pobreza com menos de 2,5 dólares por dia 70% da população mundial que sofre de insegurança alimentar aguda 70% encontra-se em zonas deflagradas guerra é fome como diria o secretário-geral da ONU como disse o secretário-geral da ONU na semana passada no debate aberto do conselho de segurança de que o ministro de Estado das Nações Exteriores Mauro Veira teve a oportunidade de participar para falar justamente dos impactos dos conflitos na segurança alimentar agora eu não sei se vocês concordam comigo mas nenhum desses elementos aqui nenhuma dessas crises aqui me parecem ter surgido naturalmente nem me parecem que vão desaparecer naturalmente né então o que eu estou falando aqui é da nossa capacidade de agência né então eu acho que isso nos faz perguntar três coisas bem fundamentais a primeira é que ordem internacional nós queremos porque nós somos capazes de negociar uma ordem internacional que nós queremos a segunda pergunta é que papel a gente quer dar para as organizações internacionais para que elas sejam capazes de efetivamente fazer face a essas crises a esses desafios e a terceira é que caminho nós queremos trilhar rumo a paz global que aqui se entende que é possível né chegar nesse destino é um processo longo aqui como diz o título mas é possível a primeira pergunta é fácil de responder porque o embaixador Cozendei já né apresentou qual é a ordem global que o Brasil deseja né e eu só posso falar obviamente da perspectiva do Brasil e ele desenhou muito bem é uma ordem global que não aprofunde antagonismos que não reduza o espaço do diálogo que não se oriente pela força que não forje concepções simplistas da realidade que não beneficie apenas os poderes hegemônicos e então resta claro que para o Brasil a ordem internacional da competição do maniqueísmo e do império da força não nos levará rumo a paz global é em segundo lugar passando a segunda pergunta que papel queremos dar as organizações internacionais é eu vou comentar então que a posição do Brasil também é muito clara com as relações é o papel do fortalecimento dessas organizações aí eu sei que vocês já devem estar pensando assim lá vem ela falar da reforma do Brasil de Segurança tá bom eu vou chegar lá mas antes eu quero trazer mais alguns dados tá bom de 24 de fevereiro de 2022 início do conflito na Ucrânia até hoje pouco mais de um ano houve 57 reuniões do Conselho de Segurança quantas resoluções foi possível negociar no principal órgão de deliberação sobre paz e segurança internacionais zero esse ano 2023 a gente completa 12 anos do conflito na Síria qual é o saldo 350 mil mortos 14 milhões de sírios em necessidade de ajuda humanitária mas o que é mais dramático 5 milhões de crianças que nunca viveram uma outra realidade que não a do conflito esse ano também faz 30 anos do aniversário dos acordos de Oslo e o que a gente vê é uma escalada de tensões e nenhuma perspectiva para a paz no entanto sobre a reforma do Conselho de Segurança continuamos com as mesmas práticas protelatórias que nos impedem de fortalecer o sistema de governança global que temos eu queria passar aqui para meu último ponto que é que caminho queremos para alcançar a paz global percebam que a escolha dos verbos de ação foi propositada porque necessariamente implica a ação humana então o caminho para a paz global passa em primeiro lugar por diminuir as perdas humanas por abandonar a retórica e a ameaça nuclear por encontrar soluções para os refugiados por dialogar por negociar e buscar o fim de hostilidades por desafiar a lógica da guerra e por combater a desinformação por fim por incluir a perspectiva das mulheres na política inclusive na prevenção de conflitos nos processos de paz porque os civis em sua maioria mulheres e crianças não podem ser tratados como efeitos colaterais de conflitos eles são a solução do conflito e sem que a metade da população mundial tenha plena cidadania não há possibilidade de se construírem as condições para a paz quero terminar minha locução questionando um aforismo muito comum na área de segurança e de defesa guerra não é política política deve construir obrigada obrigado Amina agora vou fazer uma não sei se a senhora Carbonell vai conseguir voltar online mas eu vou fazer uma pergunta então inicialmente para a senhora Bete sobre sobre o papel das organizações internacionais nesse novo contexto que é um pouco em cima do que ela mencionou que é esse mundo aparentemente de aumento de competição sistêmica entre duas hegemonias entre os Estados Unidos de um lado e China do outro quando a gente lê esse livro que já está virando quase um clichê da área que é o livro do Graham Allison sobre a armadilha de Tucídides para quem não conhece a armadilha de Tucídides a lógica é bem simples você tinha Esparta e Atenas Atenas cresceu de poder muito rápido e Esparta com medo do aumento de poder de Atenas atacou Atenas e aí começa a guerra do Pouponeso que dura décadas e destrói a Grécia de que nós estaríamos hoje numa nova armadilha de Tucídides e quando você lê o livro do Graham Allison e ele faz um estudo histórico vários exemplos ao longo dos séculos ele mostra que em dez momentos de transição hegemônica em que uma hegemonia caiu e a outra subiu sete em sete ocorreram conflitos diretos entre as duas hegemonias em apenas três eles atingiram algum tipo de acomodação acontece que nenhum desses casos históricos levantados pelo Graham Allison discutem um papel de algo chamado instituições internacionais ou organizações internacionais então ao contrário do passado hoje você tem atores um ator internacional com suas organizações internacionais que é a soma de um tratado mais uma burocracia às vezes estão dentro de uma coalizão como é o caso da OTAN ou às vezes são grandes organizações internacionais como é o caso da ONU e seus mais diversos órgãos que tem efeitos sobre os estados e que muda os interesses dos estados ou que impede os estados em certos momentos de fazer e tomarem algumas medidas então dentro desse contexto de aumento da intensidade aparente aumento de intensidade entre China e Estados Unidos eu queria que você pudesse elaborar um pouco mais qual o papel tanto de instituições de organizações internacionais regionais como globais e se você acha que essa intensificação tende a simplesmente paralisar o Conselho de Segurança que é algo que a gente discutiu previamente ou se há algum caminho alternativo obrigado Muito obrigado pela pergunta se permitir eu gostaria de falar da OTAN também uma vez que eu sei eu conheço esse debate muito bem eu vou começar com isso eu acho que é importante mais uma vez concordar com a premissa nós vemos que existe uma competição estratégica cada vez maior nós temos aqui o problema do microfone começa novamente se eu não mover nenhum músculo e olhar fixamente para o microfone vocês vão conseguir me escutarem eu acho que é inquestionável que existem mais que existe uma competição cada vez maior em relação a recursos valores políticos de tecnologia e é tudo tudo é abrangido por essa questão pela perspectiva da OTAN nós estamos agora mais uma vez eu estou representando os 30 países da América do Norte e da Europa o ponto de partida é claro e é o como aliança nós vemos que com relação a China e o comportamento no palco global por exemplo é a sua modernização militar sem transparência e nenhum interesse em controle de armas e também com relação aos investimentos intensivos em setores estratégicos com o objetivo de criar dependências ou uso por exemplo de táticas híbridas ou desinformação táticas cibernéticas eu posso fazer uma lista longa e posso mencionar também os PRCs que a China apoia em termos de amplificação da narrativa falsa da Rússia com relação a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia eu estou colocando aqui vários parâmetros de comportamento numa perspectiva transatlântica não apenas dos Estados Unidos é muito importante do ponto de vista do transatlântico é uma questão preocupante nós vemos esses comportamentos essas ambições declaradas como um desafio sistêmico para a segurança euroatlântica porque eu quero dizer que não vem de um lugar de neutralidade mas nós temos um interesse numa ordem internacional baseada em regras um interesse claro nisso onde a liberdade de navegação seja respeitada a liberdade de comércio o comércio o livre comércio seja respeitado a soberania dos Estados também nós temos comportamentos problemáticos e portanto como trabalho da OTAN nós concordamos em formar essa plataforma que vai levar essa plataforma que vai levar uma convergência maior transatlântica para que nós possamos compreender que a China coloca desafios muito importantes sistêmicos desafios sistêmicos para nós estamos tentando compreender as diferentes táticas e instrumentos de poder que são usados do militar para o não militar a coerção econômica para a desinformação entender o que isso quer dizer para todos nós eles estão trabalhando para construir resiliência e algo que é muito importante como é que nós podemos ter mais infraestrutura resiliente e crítica mais resiliente como é que nós podemos fortalecer a resiliência das nossas instituições democráticas como é que nós podemos trabalhar conjuntamente para defender a nossa democracia e fortalecer nos nossos sistemas políticos para que possamos e sejamos capazes de engajar o que é no nosso interesse o comércio estabelecer comércio quando o Estado estiver no nosso interesse mas ao mesmo tempo proteger as nossas democracias e valores com decisões importantes com relação à redução de riscos e o aumento de diversificação e para que possamos ter uma relação mais sustentável não quero dizer que pelo menos o que eu estou em Bruxelas por exemplo certamente não é uma questão onde nós somos simplesmente espectadores isentos nós vemos claramente o trabalho que vamos fazer com os nossos aliados dos Estados Unidos para proteger a ordem internacional baseada em regras num contexto em que ela está sob muita pressão incluindo por causa das pressões da PCR da República da China em relações internacionais a gente discute muito o conceito de democratização das relações internacionais ou democratização das instituições internacionais e obviamente os países do sul global incluindo o Brasil são bastante vocalizados em reformar as instituições internacionais e como você mencionou essa longa objetivo do Brasil reformar o Conselho de Segurança desde a sua própria criação do Conselho de Segurança havia até uma discussão que em 1945 e 1946 o Brasil quase se tornou o sexto membro do Conselho de Segurança e se continua sendo a onda sobe ou desce continua sendo um desejo mas há muitas outras instituições internacionais em que o Brasil é subrepresentado mesmo com as reformas das cotas do FMI e Banco Mundial o Brasil continua subrepresentado em outras instituições internacionais o voto tem peso dependendo do tamanho da sua economia e uma das alternativas que os países do sul global em particular o Brasil tomou nos últimos anos é criar instituições internacionais relativamente alternativas e no caso o que aconteceu com os BRICS e com o New Development Bank que é um subproduto dos BRICS o CRA que também é um subproduto dos BRICS em que nessas instituições o peso de países do sul global é maior obviamente eles são fundadores das instituições do que nas instituições tradicionais então isso é um exemplo de que instituições internacionais mesmo quando são bloqueadas em relação às reformas você pode criar outras instituições internacionais alternativas que não destroem aquelas ou matam aquelas que são previamente estabelecidas e criam novos campos de ação então nesse contexto de democratização das relações internacionais eu queria que você se pudesse elaborasse um pouco mais sobre os anseios de um país como o Brasil do sul global pelas reformas e pela democratização da ordem internacional em particular das instituições internacionais obrigado obrigada pela pergunta eu acho que é uma pergunta muito importante e você levantou um ponto antes de entrar na substância que é o sul global vem demandando uma reforma do sistema de governança global porque será justamente a parte que não está representado nesse sistema então a gente tem que começar por lembrar que no conselho de segurança tem dois continentes que não estão representados o africano e o latino-americano e aí eu acho que esse debate eu estou puxando um pouco o meu chapéu acadêmico ele tem um problema porque a gente parte do princípio de que o sistema internacional funciona a partir de uma lógica diferente do que acontece domesticamente domesticamente não há dúvidas todo acho que existe um amplo apoio pela necessidade de democratização interna dos países ninguém questiona a necessidade de mais mulheres no debate político de mais inclusão de mais diversidade já no plano internacional existe ainda digamos um debate um pouco mais imaturo a gente não chegou ainda tem dúvidas sobre que aportes esses países do sul global poderiam trazer como contribuição para o sistema de governança global que seria totalmente absurdo se a gente transferir esse debate para o plano interno ninguém questionaria os aportes que as mulheres podem trazer que as pessoas negras podem trazer seria absurdo mas existe esse questionamento talvez a gente não sei se existe reflexão acadêmica sobre isso mas é interessante você trazer como dados que a gente tem 5.500 organizações internacionais talvez isso seja sintoma da nossa incapacidade de reformar o que a gente tem então aí a gente vai buscando alternativos talvez valesse a pena pensar sobre isso também agora é uma necessidade cada vez mais premente ouvir o sul global que é um conceito também um pouco amorfo de que eu gosto muito mas de toda maneira se traduz nessa ideia de que a gente tem que no plano internacional onde há capacidade de decisão trazer diferentes perspectivas e eu acho que não pode haver dúvidas sobre isso obrigado Obrigado mas eu achei uma boa pergunta que sim está em inglês eu vou ler em inglês de acordo com todos os panelistas a cooperação multilateral é fundamental para organizações multilaterais para lidar com a tempestade perfeita em uma palavra o que está faltando aqui o que está faltando no sucesso da cooperação internacional uma palavra é um desafio acho que é muito difícil existem campos nos quais apesar do fato de que existem diferenças estratégicas significativas em competição existem campos nos quais a competição está avançando por exemplo a mudança climática muitas coisas poderiam funcionar melhor mas ainda existem progressos outras áreas nas quais como como mencionado pelo nosso moderador anteriormente nós estamos num sistema de competição estratégica com uma visão muito diferente da ordem internacional baseada em regras e vem ondas eu preciso voltar aqui eu prometo que eu não vou me alongar mas estamos na Europa onde existe uma guerra de agressão isso afeta obviamente qualquer capacidade que tenhamos de ter um diálogo de cooperação com a federação russa claramente isso é afetado pelo fato de que eles estão engajados numa guerra de agressão e isso isso é uma razão a mais pela qual nós estamos comprometidos não apenas para apoiar a Ucrânia mas também impedir que um um país independente soberano caia nas garras de um país que de um país invasor é uma é uma é uma estrada muito dolorosa para que nós possamos estabelecer um relacionamento saudável com a Rússia isso não é uma possibilidade agora a política é um empecilho e por boas razões hoje em dia por exemplo eu diria que qualquer tipo de engajamento ativo com um país que está engajado com crimes contra a humanidade nesse tipo de escala e tamanho e magnitude deveria ser impensável seria inconcebível para qualquer um dos nossos estados membros por excelentes razões primeiramente nós temos que lidar com a razão fundamental que é a agressão a guerra de agressão para que nós possamos abrir novos debates e essa é a lógica que deve ser aplicada a outras áreas nas quais a cooperação internacional não está progredindo como deveria para a audiência para perguntas só por favor se identifique e faça a pergunta breve por favor bom dia a todos me chamo Felipe Figueiredo eu gostaria de fazer uma pergunta para a Benedetta para a Benedetta Bert o professor Feliciano de Sá Guimarães mencionou a armadilha de Tucídides a ideia de um possível enfrentamento entre Estados Unidos e China na semana passada foi comentado da possibilidade da abertura de um escritório da OTAN no Japão coisa que gerou uma declaração de condenação da China o primeiro-ministro Kishida Fumio disse que é uma possibilidade qual o entendimento qual a possibilidade atual da eventual expansão da OTAN no Indo-Pacífico obrigado obrigado vamos colher mais umas duas perguntas aqui por favor um, dois, três na quarta fila só levante-se por favor para a gente para poder ver aqui com isso obrigado como a nossa colega Jacine está analisando o título do panel eu também analisando o título gostaria de só de fazer um comentário eu sou Hector Vales e Consulgeral do México o fato que as organizações internacionais não estão considerando um approach um ponto de vista que a regra é negócio é um bom negócio e aí também eu não quero falar que tudo tenha que ser reformado mas sim que os organismos internacionais considerem isso what is business por enquanto seja um bom negócio nós podemos ter muitos painéis como este aqui que as coisas não vão mudar muito obrigado obrigado tem mais uma pergunta só e aí a gente passa para os comentários Olá bom dia eu sou o Victor Cabral doutorando de relações internacionais no PUC-Rio e a minha pergunta é sobre a ascensão das extremas direitas no Brasil no Brasil não perdão pode ser também mas no resto do mundo a gente vê esse processo sendo global principalmente na Europa agora com também uma nova reeleição na Turquia essa ascensão principalmente o do Vox na Espanha o financiamento de extrema direita por parte da Atlas Network da Rede Liberal na América Latina e todo um processo de minar a democracia internamente nos países e esse processo de transição para o mundo da política internacional queria saber principalmente da senhora Berti e da Iassine como vocês veem medidas da gente poder conter o avanço da extrema direita no mundo e do processo de destruição de organismos multilaterais e da nossa ordem global vigente Obrigado Vou passar para a Amena depois e passar para você Obrigado Olha a pergunta mais difícil de responder é sobre como conter a extrema direita bom eu acho que sobretudo diz respeito a questão da desinformação que era uma das propostas que eu tinha ali sobre como alcançar a paz certamente a desinformação é um grande desafio que a gente precisa enfrentar e essa é uma discussão que está aí aberta qualquer extremismo utiliza essas novas mídias digitais para propagar mentira e desinformação e a gente acaba criando uma guerra também uma guerra de narrativas e isso faz parte desse contexto nosso de desafios agora eu só queria fazer um comentário sobre a pergunta que foi feita infelizmente eu não ouvi o nome mas sobre a guerra sem o negócio eu não posso falar muito sobre a guerra sem o negócio mas eu posso falar um pouco sobre a diplomacia você fez a pergunta sobre a cooperação se eu tivesse uma palavra para responder eu diria obviamente que eu sou diplomata se eu não acreditasse na diplomacia eu tinha que mudar de propulsão a minha palavra é diplomacia e aí eu só queria apontar um pouquinho para aquele mapa para vocês olharem a América Latina a gente olha para a América Latina e fala assim olha esse aí é o paraíso não tem conflitos geopolíticos então vocês podem se dar ao luxo de falar de diplomacia como se isso fosse um dado da realidade tudo isso foi construído nós criamos e construímos uma zona livre de armas nucleares na nossa região isso não era óbvio algumas décadas atrás existia uma competição nuclear né aqui na região não é sorte né é trabalho e é trabalho diplomático né então houve uma decisão política de usar a tecnologia nuclear para fins pacíficos exclusivamente no Brasil e a gente domina o ciclo do urânio né foi uma decisão certamente difícil sobretudo no momento em que ela foi feita não é verdade então quer dizer esse argumento de que é fácil nós mulheres estamos muito acostumadas com esse argumento é fácil é sorte é por isso que eu falo que é muito importante trazer a perspectiva feminina né para esse debate não tem nada de fácil né é verdade que talvez a América Latina não padeça de outras questões relacionadas a divisões étnicas tá em que outras a gente vê isso e religiosas e tudo traz uma certa homogeneidade para a região é tudo bem mas dizer que simplesmente aconteceu não a gente tem uma fronteira enorme de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados né é e foram negociadas essas fronteiras todas elas então quando a gente fala de diálogo às vezes as pessoas não entendem lá fora porque não entendem de onde a gente vem né a diplomacia brasileira ela trouxe uma enorme contribuição é é para a região um peso importante né a gente quer falar de diálogo porque esse é o nosso instrumento né é de política tem outros países que podem se dar ao luxo se vocês quiserem chamar de luxo de não usar esse instrumento político mas esse não é o nosso caso e quando a gente é teve oportunidade a gente preferiu optar por diálogo tá eu acredito que houve uma pergunta para mim sobre a parceria da OTAN para a contexto a OTAN como eu mencionei antes como uma aliança 37 países estão no mundo que são países que não são membros da aliança mas eu tenho interesse em ter um diálogo político conosco em ter cambiando informações tendo uma relação diplomática e também colaboração prática então desses 37 países a maior parte está na nossa vizinhança na na norte da África ou então na Europa oriental mas também nós temos América Latina Colômbia e desculpe nós temos Nova Zelândia Coreia Austrália nós temos consultas políticas que nós reconhecemos isso que a nossa que existe muitas ameaças e desafios que nós estamos enfrentando que nós estamos ligados à geografia ao terrorismo dessa climática cibernética e ameaças cibernéticas e nós temos diálogo com esses países sobre esses desafios comuns e nós também colaboração prática temos um país dependendo no que estão preocupados seus interesses suas ofertas então é uma agenda mutuamente acordada e nós nos anos recentes nós estamos construindo os nossos contatos porque reconhecemos que mais e mais existem conexões entre a Indo-Pacífica e o Atlântico e o desenvolvimento disso na nossa região estão dirigidos para o Indo-Pacífico e vice-versa então com esse contexto nós estamos também aumentando nossa relação com o Japão e isso é a ideia por trás de ter uma presença diplomática para a OTAN por isso é um pouquinho de dando uns passos adiante interpretando como se a OTAN estivesse mudando seu mandato a sua natureza ou desenvolvendo uma presença militar no Indo-Pacífico não é isso é que nós queremos fortalecer a nossa parceria a aliança é claramente uma aliança para seus membros que são norte-americanos e europeus e o objetivo é assegurar uma defesa coletiva porque as ameaças são globais nós temos que ser mais participativos globalmente com diálogo e colaboração então esse é o motivo por trás do escritório em Tóquio e agora na pergunta maior sobre se a guerra é um negócio podemos falar muito sobre isso mas eu quero questionar a noção que existe uma equivalência aqui entre as partes lutando a Rússia decidiu atacar um país independente soberano e começar uma guerra sem provocação a Ucrânia está se defendendo se a Rússia parar de lutar amanhã vamos ter paz isso vai ser maravilhoso se a Ucrânia parar de lutar amanhã não existe mais a Ucrânia então não é uma equivalência por isso nós estamos muito claros que temos que apoiar a Ucrânia para exercer o nosso direito de autodefesa primeiro porque é o que é correto moralmente correto mas também é a única receita para ter uma paz sustentável a longo prazo com base em princípios de justiça e nesse caso a justiça tem que ser que a Ucrânia prevaleça como um país soberano independente não existe equivalência entre os dois lados e eu acho que temos que realmente lembrar disso sempre quando nós falamos sobre essa guerra não crise mas guerra chegamos ao final do nosso painel nosso primeiro painel por favor fique aqui na sala a gente vai imediatamente começar o segundo painel cujo título economia global e parcerias estratégicas em tempo de guerra eu queria agradecer as nossas duas panelistas e a nossa terceira panelista que estava online infelizmente o sinal caiu foi muito bom agradeço as duas pelas palavras pelas respostas e fiquem com a gente até amanhã obrigado até amanhã excelente muito obrigada excelente primeiro painel temático e aí e aí